A comida nos conecta com pessoas épocas e histórias. Aquele café da tarde com um amigo, o almoço de domingo em família e até aquele jantar romântico com a pessoa amada. Hoje, você e eu nos ligamos com a história de Dona Rosário. Nem o rei e nem o papa e nem o rei. E nem o papa da morte e agonia, ninguém se escapa. Ninguém se escapa. Ninguém se escapa. Hoje, a gente está aqui com a Dona Rosário, que preparou para a gente o prato dela preferido. E, Dona Rosário, você podia explicar para a gente qual o significado tem esse prato para a senhora? Esse prato eu lembro muito da minha mãe, porque naquela época a gente foi criada com muita dificuldade, né? Quando fazia o frango com hora para nós, para nós era a festa. Porque frango comia mais, era só Natal. E o dia que ela fazia esse prato, tinha até briga. Porque a família era muito grande. Aí, ela ficava, ah, saiba comer, tem mais irmãos para comer, tem que pensar um no outro. Aí, a gente pensava bem nela. Porque foi um tempo muito difícil. Porque os pais, naquela época, não tinham serviço fixo. Ganhavam também, o salário era muito baixo, porque não tinham uma profissão adequada, né? Então, era um prato rico mesmo, quando as mães da gente faziam. A gente come, medo de dar água na boca, porque a gente relembra muito dela. Era sinônimo de fartura, né? Sinônimo de fartura, era. Era frango, macarrão, essas coisas. Era só Natal mesmo. Era festas especiais. Não tinha essas comidas, não. E qual que é essa relação com a cidade? Porque é um prato típico, né? E como que era a relação da cidade com o couro preto? Porque era difícil o acesso, né? Naquela época. Porque naquela época, tinha mais, era cavalo, né? Quase não tinha carro, assim, igual tem agora. Porque agora, você fez o almoço, você fala, eu quero ir em ouro preto, você vai lá para a saída da cidade, você acha carona rapidinho. E antes não, antes era... Quando começou o ônibus aqui, foi uma coisa impossível, que ninguém acreditava. Mas mais era a cavalo, né? Que os pais iam. E essa relação da cozinha na sua família? Você sempre esteve presente? Como é que se deu? Sim. Eu fui criada na cozinha. Porque o meu pai foi um dos primeiros restaurantes que teve aqui em Lavras Novas. Que era o restaurante Quilombo. E sempre ajudei eles na cozinha. Porque eu fui a única filha que não precisei sair de casa para trabalhar. Sempre ficava em casa ajudando meus pais. E hoje em dia, a senhora também não sai mais da cozinha, né? Não, não sai da cozinha. Não pretendo sair da cozinha, não. Só o dia que Deus falasse, hoje chegou o seu dia, aí... Então, é uma memória muito forte, né? Essa relação da cozinha, sua mãe. E além desse prato, ela te ensinou outros pratos também, né? Consiste isso. Minha mãe fazia, naquela época, um chuchu maravilhoso. Ela pegava o chuchu, não picava fino, igual a gente pica agora, não. Ela fazia ele naquela taia grossa. Punha para ferventar com sal. E fazia o molho, cebolinha, salsinha. E punha o chuchu ali dentro. Mas a gente comia também com angu. Não tinha muito arroz. Arroz também era bem racional. Racionado, porque era difícil, era caro. Mas era angu mesmo, chuchu. E a gente tinha muito na horta, né? Chuchu a gente tinha muito para fazer o fubá. Aí era tudo mais fácil. E aí você falou, às vezes, que faltavam alguns ingredientes, né? Faltava. E como vocês faziam, assim? Porque ir para Ouro Preto era quase impossível, né? Pedir os vizinhos. Era os vizinhos que emprestavam. Depois que a gente comprasse, a gente pagava. Era uma mão lava a outra, né? Era uma mão lava a outra. E hoje você acha que se perdeu um pouco disso? Muito, muito. Se perdeu e muito. E a gente tinha até medo de pedir. Depois falava, lá e pôs lá em casa buscar. Então a gente tem até medo, porque hoje em dia o luxo é tanto que acabou tudo. Se perdeu. As coisas velhas se perderam. Até o próprio chuchu, né? Chuchu, é. Hoje em dia, assim, não é uma receita tão amorosa. Quase ninguém come, né? Quase ninguém come. Esses jovens, esses meninos novos, hoje em dia, não come chuchu. Não come. Eu tirei experiência aqui em casa. Tentou fazer? Tentei fazer. E não come, não? E não atraiu. Mas esse prato, os seus netos gostam? Não. Não? Mas as filhas gostam. Meu esposo. Os meus gêneros. Tudo como. Tudo como. Pois é uma pena, né? Porque tá uma delícia. Vamos dar mais uma garfadinha também, né? A terra é no boca. Rosário, eu queria te agradecer pela experiência. E tá muito saborosa a comida. Uma pena quem não prova isso daqui. Porque é de uma riqueza, de um sabor, de uma história que... Só você pra passar pra gente. Agradeço de verdade. Obrigada. Tchau.